Cê é bovinho Cê é bovinho Cê é bovinho Cê é bovinho De butuca ele te olha com intenção oculta Se faz questão eu te pedir um trago da sua mituca Se tá na Itália pede um chocolate e bate um souvenir pra fazer parte da confraternização Gostou dos panos que tu veste agora compra um semelhante pra dizer que é do semblante mas é um pé no saco Viu que você foi se tratar num terapeuta besta afim de ter problema pra se incluir no barco Se passou foca com quem vive no teu círculo já arrumou currículo profissão bichia Segue comendo pelas beiras tipo um rato não esqueça de tapar o ralo de sua moradia Amor ao próximo é um fato que desconhece ao menos que atribuam doces na delicatesse Se você inventa de compartilhar um projeto tenha em mente que discreto ele vai roubar sua tese Ficou de olho até no prato que tu come na bosta que tu caga no peido que tu exala Arruma espaço até onde não foi chamado e se o carona tá ocupado ele sobe no porta-mala Diz que admiro os feitos que você planeja mas é por estratégia pra aplicar mandinga Não adianta crer que a chibóia te apoia passou na clarabóia seu corre nunca vinga Pediu conselho pra arrumar uma namorada enquanto tu digita ele trova sua fiel Sua presença vem com cavalo de tróia tipo vírus programado com fome de cascavel Solicitou financiamento passageiro fingiu ter relevância gastou tudo em puteiro Só que na hora de pagar ficou ausente colocou no seu status que família vem primeiro Cê é povinho, arruma sempre uma desculpa pra tá perto de quem corre pelo certo Cê é povinho, afina a voz na sua frente e te derruba quando passa do concreto Cê é povinho, arruma sempre uma desculpa pra tá perto de quem corre pelo certo Cê é povinho, afina a voz na sua frente e te derruba quando passa do concreto Só de tandeira não passa batido pedindo meu vínculo, cara ridículo tá no cubículo Sempre me explicam um gore da beira pra fazer versículo Apela o diálogo, chupa testículo, chama as amiga e ficou no penículo Apaga de fino, pisou na vinícola, sem obstáculo, pega o binóculo Mira no globo, frontal do espetáculo, bebe meu isque, sentiu na vesícula Pênis minúsculo, verme do século, fã de crepusculo, um trouxa maiúsculo Otário que fala de esticulo, músculo, escrúpulo, fogo, rubudo, furúnculo Pega no oráculo, a caixa de fósforo e queima o tentáculo do Zé Polvinho Cai no sepulcro sem dedicatória, cai o queixo, sai do eixo e fica na memória Zé Polvinho, arruma sempre uma desculpa pra tá perto de quem corre pelo certo Zé Polvinho, afina a voz na sua frente e te derruba quando passa do concreto Zé Polvinho, arruma sempre uma desculpa pra tá perto de quem corre pelo certo Zé Polvinho, afina a voz na sua frente e te derruba quando passa do concreto Só para quem tava sentindo minha falta Ya dasu Legenda por Sônia Ruberti